CAPÍTULO 681 – PREOCUPAÇÕES DE MUCHIANIL TRADUÇÃO, CYBERREVISÃO, CYGS Depois de dois anos e meio, não só o cultivo de MUFENCTIAN não aumentou, mas tendeu a cair. Sua aparência era ainda mais velha e seus olhos já não eram tão brilhantes quanto eram no passado. Este foi um sinal de que a vida de uma pessoa estava chegando aos seus dias finais. Mas, a verdade é que com 700 ou 800 anos, mesmo que MUFENCTIAN não avance para a segunda etapa da destruição da vida, ela ainda deve ser capaz de viver por mais algumas centenas de anos. A razão pela qual ela estava em tal situação foi porque ela realmente havia exigido muito de sua mente e corpo na Guerra do Mar do Sul, agindo várias vezes, tudo isso ao custo de ferir sua própria fonte de vida. No lado esquerdo de MUFENCTIAN estava MUYUANG vestida de vermelho. O cultivo de MUYUANG avançou ainda mais, e agora ela havia pisado na destruição da vida. Quando Lin Ming completou 100% do refinamento medular, ele não havia usado toda a raiz do Nirvana do Dragão, ainda sobrou 20% de sua energia medicinal. Ele deu a raiz do Nirvana do Dragão muito enfraquecido para MUKIANIL, e MUKIANIL, por sua vez, deu para MUFENCTIAN. MUFENCTIAN não usou para ela mesma, mas deu a MUYUANG. MUFENCTIAN estava bem ciente de que ela havia atingido os limites de seu potencial. Mesmo que ela absolvesse a raiz do Nirvana do Dragão, a pouca energia medicinal dentro dela seria incapaz de ajudá-la a atravessar para a segunda etapa da destruição da vida. No máximo, seria capaz de reforçar sua vitalidade, prolongando sua vida por mais 100 ou 200 anos. Mas isso já não tinha qualquer significado para MUFENCTIAN. Ela preferiria deixar essa raiz do Nirvana do Dragão para MUYUANG, de modo que um dia pudesse assumir o pesado fardo de dar continuidade ao futuro da Ilha da Divina Fênix. MUYUANG já tinha a habilidade para passar pela destruição da vida. Era só que ela não era uma santa da Ilha da Divina Fênix, assim seu talento era limitado. De acordo com o talento de MUYUANG, ela deveria, no máximo, ser capaz de alcançar o ápice do nível de pico do reino núcleo rotativo. Esse era o limite dela. MUYUANG havia cultivado por tantos anos, mas ainda faltava o impulso final para fazer com que seu método de cultivo atingisse a perfeição. Assim, sem boas chances de atravessar para a destruição da vida, ela atrasou isso por 100 anos. Depois que ela absolveu a raiz do Nirvana do Dragão Enfraquecido, ela então foi capaz de atravessar para a primeira etapa da destruição da vida com sua ajuda. Do outro lado de MUYUANG estava uma mulher jovem e bonita. Ela usava vestes de seda vermelha e sua figura era elegante e perfeita. Suas pernas eram esbeltas, suas feições eram requintadas, e seus dentes brancos e claros eram acentuados com lábios carmesins que tinham um brilho cristalino. Esta mulher não só tinha uma aparência que podia deixar as nações de joelhos, mas também tinha um temperamento como se fosse de outro mundo, uma presença que ninguém poderia corromper. Apenas sentando-se casualmente ali, ela naturalmente revelou uma calma e serenidade delicada. Esta mulher era a santa da facção Pássaro Vermilhan da Ilha da Divina Fênix, Mukyanil. Neste momento, os olhos de Mukyanil estavam brilhando de preocupação. Depois que as defesas da Ilha da Divina Fênix foram quebradas, MUYUANG e os demais usaram uma antiga formação de matriz de transmissão dentro do reino místico da Divina Fênix e cruzaram centenas de milhares de milhas, escapando dia e noite até finalmente alcançar a província misteriosa. Embora o pessoal mais importante da Ilha da Divina Fênix estivesse a salvo, os discípulos que haviam morrido em batalha e os palácios deixados em ruínas sempre foram uma dor para MUFENQIAN, MUYUANG nos corações de todos os outros. A Ilha da Divina Fênix, outrora gloriosa terra de três mil anos de herança, foi destruída. Com isso, mesmo se eles morressem eles não teriam o rosto para ver os ancestrais da Ilha da Divina Fênix. Além disso, viver seus dias sob os outros não era muito melhor. Havia quase mil sobreviventes da Ilha da Divina Fênix. Se quisessem encontrar uma montanha espiritual ou uma ilha rica em energia de origem do céu e da terra, era mais fácil falar do que fazer. Além disso, a região demoníaca do Mar do Sul estava bem ciente da existência do reino místico da Divina Fênix. Por causa disso, eles queriam capturar MUFENQIAN e o resto deles vivos para procurarem suas almas o método para abri-lo. Como eles poderiam permitir que MUFENQIAN e os outros reconstruíssem sua seita em outro lugar? Assim, sem outra escolha e em desespero, a Ilha da Divina Fênix teve que procurar asilo. Dentre os vários domínios próximos, havia apenas dois poderes diferentes que tinham alguma amizade com a Ilha da Divina Fênix e também podiam enfrentar a região demoníaca Mar do Sul até certo ponto. Um era o Palácio do Misterioso Yiyang e o outro era o Grande Templo Zen. Após a viagem ao Palácio Imperial do Deus Demônio, o Grande Templo Zen não interveio mais na guerra com a região demoníaca Mar do Sul. Embora a região dos Cinco Elementos e a Ilha da Divina Fênix tenham enviado vários mensageiros pedindo ajuda, eles foram ignorados todas as vezes. Era como se o Grande Templo Zen também estivesse enfrentando seus próprios problemas e simplesmente não tivesse tempo para se preocupar com a Ilha da Divina Fênix. Não apenas isso, mas os métodos de cultivo da Ilha da Divina Fênix se opunham completamente aos do Grande Templo Zen. O Grande Templo Zen também não tinha interesse nos recursos que a Ilha da Divina Fênix poderia oferecer. Assim, a Ilha da Divina Fênix só poderia escolher o Palácio do Misterioso Yiyang. O Palácio do Misterioso Yiyang certamente não protegeria a Ilha da Divina Fênix de graça. Mais cedo ou mais tarde, esse assunto seria descoberto pela região demoníaca do Mar do Sul, e isso era o mesmo que ofendê-los. Embora o Palácio do Misterioso Yiyang não teme-se a região demoníaca do Mar do Sul, eles não os provocariam em nome de mera Ilha da Divina Fênix. Para que eles pudessem cuidar da Ilha da Divina Fênix, tinha que haver termos suficientes. Uma vez que este era um momento tão bom para se aproveitar da Ilha da Divina Fênix enquanto eles não tinham para onde ir, o Palácio do Misterioso Yiyang naturalmente não perderia uma oportunidade tão grande de engolir todos os benefícios que eles poderiam. No início, o casal Xing do Palácio do Misterioso Yiyang queria que a Ilha da Divina Fênix se fundisse com sua seita, tornando-se uma facção. A respeito disso, Mu Feng Tian naturalmente discordou. Depois de enfrentar a inflexível Mu Feng Tian, o casal Xing deu um passo atrás, ao invés disso, recebeu uma enorme quantidade de recursos da Ilha da Divina Fênix, incluindo até dois pássaros Vermilhan. Esses dois pássaros Vermilhan eram o brilho do fogo, pássaro Vermilhan contratual da Mu Feng, bem como o pequena chama, o pássaro Vermilhan de Mu Qi Anil. Depois de ter o pássaro Vermilhan de sua vida arrebatado, o humor de Mu Feng e Mu Qi Anil podia ser imaginado. Realmente se sentiam tristes ao ponto de seus corações sangrarem. Dentro da Ilha da Divina Fênix, o pássaro Vermilhan de uma vida não era apenas uma besta contratual, mas um amigo e companheiro para a vida. De fato, os métodos de cultivo do Palácio do Misterioso Yi Yang eram realmente semelhantes aos da Ilha da Divina Fênix. No Palácio do Misterioso Yi Yang, Yin era água e Yang o fogo. E na Ilha da Divina Fênix, o Luan Azul era gelo e o pássaro Vermilhan no fogo. Ambos os métodos de cultivo eram extremamente semelhantes, por isso estavam interessados não apenas nos pássaros Vermilhan, mas também na sua essência sanguínea. Desta forma, o casal Xing fez um juramento sobre seus demônios do coração que eles permitiriam que a Ilha da Divina Fênix se recuperasse dentro do Palácio do Misterioso Yi Yang por 100 anos. Nesses 100 anos, o Palácio do Misterioso Yi Yang protegeria a Ilha da Divina Fênix, e 100 anos depois, eles também ajudariam a Ilha da Divina Fênix a restabelecer sua seita. Depois de viver sob os outros por menos de meio ano, Mu Feng Tian e Mu Yuang rapidamente descobriram que algo estava errado. Como a maioria dos discípulos da Ilha da Divina Fênix eram mulheres, os discípulos do Palácio do Misterioso Yi Yang realmente tiveram a ideia de praticar o cultivo duplo com elas. Eles queriam se casar com as discípulas da Ilha da Divina Fênix e praticar juntos como marido e mulher. Se isso fosse apenas um incidente isolado, então Mu Feng Tian e Mu Yuang não interviriam. Mas esse fenômeno continuava se repetindo, tornando-os incapazes de permanecer colmoso. Este foi um modo de assimilar a Ilha da Divina Fênix sutil e silenciosamente. Se isso continuasse por mais de uma dezena de anos, a maioria das discípulas da Ilha da Divina Fênix teria se casado com os discípulos do Palácio do Misterioso Yi Yang. Depois que suas discípulas tornarão-se as mulheres dos outros, ainda seria possível para a Ilha da Divina Fênix sair do Palácio do Misterioso Yi Yang e restabelecer sua seita. Embora soubessem que buscar asilo no Palácio do Misterioso Yi Yang era o mesmo que entrar na toca de um tigre, Mu Feng Tian e os outros não tinham escolha. Se eles não tivessem o Palácio do Misterioso Yi Yang, eles não teriam qualquer chance de sobrevivência. Mais cedo ou mais tarde, a região demoníaca do Mar do Sul iria encontrá-los e matá-los. Enquanto as três mulheres estavam sentadas ao redor da mesa de pedra, seus rostos estavam cheios de preocupação. Mu Yuang levantou-se para encher uma xícara de chá. Depois que ela passou para Mu Feng Tian, ela começou a dizer lentamente, Bing Yun enviou algumas notícias que chegaram do Vale da Tempestade e são muito boas. Oh! Que notícias! Depois que Mu Feng Tian ouviu as palavras de Mu Yuang, suas pálpebras envelhecidas tremeram um pouco. Nestes últimos anos, boas notícias eram realmente estranhas. Mu Yuang disse, de acordo com informações obtidas pelo Vale da Tempestade, há alguns dias, o ramo da Ilha da Divina Fênix da região demoníaca do Mar do Sul foi erradicado. E o líder da força que fez isso tinha menos de 30 anos. 30 anos! Mu Feng Tian ficou surpresa. H.M., os heróis realmente vêm dos jovens. Eu me pergunto que tipo de poder é, porque eles se moveriam contra a região demoníaca do Mar do Sul. O Vale da Tempestade também não conseguiu descobrir o status desse grupo misterioso. Eles só sabem que existem apenas alguns deles, talvez quatro deles, e todos eles são jovens heróis extraordinariamente fortes. Depois, Shien Yuquie tomou medidas e até mesmo enviou o Leviatã gigante. Leviatã gigante! Mu Feng Tian franziu a testa. Independentemente do objetivo desse grupo misterioso, um inimigo de seu inimigo era seu amigo, ela naturalmente se preocupava com eles. Em pensar que eles realmente usariam o Leviatã gigante. Parece que Shien Yuquie está realmente levando essa situação a sério. Eles são inimigos mortais da região demoníaca do Mar do Sul. Quando Mu Feng Tian achava isso estranho, Mu Qi Anil parecia se lembrar de algo. Ela lentamente se perdeu em seus pensamentos. Um jovem herói extraordinário, com menos de 30 anos de idade. Quando Lin Ming partiu, ele disse que retornaria em 10 anos. Nesse momento, Lin Ming também deveria estar chegando aos 30 anos de idade. Quando ele voltasse, quão forte ele seria. Ele também deve poder contar apenas com sua própria força para exterminar um ramo da região demoníaca do Mar do Sul. Nesse tempo, Lin Ming poderia suportar os céus para ela, protegendo-a da chuva e do vento. Pensando nisso, um traço de saudade brilhou em seus olhos. No final, ela ainda era humana. Depois de enfrentar tantas mudanças nos últimos anos, até ela estava cansada. E esse encontro em 10 anos estava realmente muito longe. Mu Qi Anil havia deixado para trás uma mensagem dentro da formação de matriz do reino místico da Divina Fênix. Embora seus desejos fossem firmes, vivendo neste precário e perigoso Mar do Sul por 10 anos, era bastante difícil. 10 anos, montanha-choque do trovão, caverna sem nome, podemos nos encontrar de novo. Preocupação apareceu no rosto de Mu Qi Anil. Ela estava preocupada com Lin Ming. Lin Ming passou por aquela antiga formação de matriz sozinho. Para onde ele foi? Quais perigos ele encontrou? Ele seria capaz de voltar em segurança daqui 10 anos. O caminho dos artistas marciais estava cheio de perigos fatais. Aqueles destacados jovens heróis pareciam glamorosos e gloriosos, mas na verdade, todo dia era uma luta furiosa contra os céus. Um passo errado e qualquer um poderia cair além da redenção. Embora Mu Qi Anil acreditasse em Lin Ming, ela ainda estava incomparavelmente preocupada com ele. Enquanto Mu Feng Shian via a expressão de Mu Qi Anil, ela sabia o que esta jovem mulher estava pensando em seu coração. Ela suspirou, mas acabou não dizendo palavras reconfortantes. Em vez disso, ela perguntou a Mu Yu Wang. Desde que Shen Yu Qi assumiu pessoalmente o comando do Leviatã gigante, essa força misteriosa foi forçada a recuar. Mu Yu Wang balançou a cabeça, eles não foram. Eles escolheram lutar. Lutar. Mu Feng Shian ficou chocada. Mesmo que Shen Vuj não estivesse lá, ter Shen Yu Qi controlando o Leviatã gigante era aterrorizante. Se essa força misteriosa ousasse lutar, isso provaria que sua força excedia em muito sua imaginação. Você disse que havia quatro desses jovens heróis. Isso, talvez eles possam ter algum especialista ajudando eles secretamente. Mu Yu Wang balançou a cabeça. Ela não podia acreditar que quatro jovens com menos de 30 anos tinham a habilidade de enfrentar Shen Yu Qi e o Leviatã gigante. Esta notícia foi enviada há alguns dias. Até agora, eles já podem ter lutado contra o Leviatã gigante, não faço ideia de quem ganhou e quem perdeu. Se eles pudessem derrotar a região demoníaca do Mar do Sul, mesmo que eles não possam ferir o Leviatã gigante, eles poderiam derrubar a arrogância da região demoníaca do Mar do Sul em vários níveis. Pelo menos, eles não seriam como nós, incapazes de levantar o mínimo de resistência.